Música Vai-me ser o meu Deus que vos resta Aquilo que ninguém vos pede Não vos peço repouso nem a tranquilidade Nem da alma nem do corpo Nem da alma nem do corpo Não vos peço a riqueza nem o êxito nem a saúde Não vos peço a riqueza nem o êxito nem a saúde Tanto vos pedem isso, meu Deus Que já não vos deve sobrar a parada Que já não vos deve sobrar a parada Dê-me, Senhor, o que vos resta Dê-me aquilo que todos recusam Dê-me aquilo que todos recusam Querem segurança e inquietação Querem segurança e inquietação Quero a luta e a tormenta. Dá-me isso, meu Deus. Definitivamente. Dá-me a certeza de que essa. Será a minha parte para sempre. Por que nem sempre. Terei a coragem de vôo a pedir. Dá-me, Senhor, o que vos resta. Dá-me, Senhor, o que vos resta. Dá-me aquilo que os outros não querem. Mas dê-me também a coragem, a força e a fé. Brasil, acima de tudo. 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 A CIDADE NO BRASIL